E aí pessoal, beleza? Rima Slow HD aqui com mais um vídeo rumo aos 600 mil inscritos. Mais um vídeo aqui de reação, espero que gostem de verdade. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e deixem nos comentários sugestões de temas, ataque e resposta, flow, bate e volta, eletrizante que pegou fogo, flow encaixado no beat. Aquela rima perfeita, aquele seu emissor favorito que você gosta de assistir aqui no canal Rima Slow HD. Então deixem nos comentários sugestões de temas. E hoje bora reagir às batalhas. Separei batalhas insanas aqui para vocês, bora lá. Hahaha, da hora, da hora. Ué, entendi. Boa, boa, né? Hahaha, da hora, da hora, da hora. Amassou, amassou. Fatalhas do Salvador, hein, rapaziada. Boa, brabo, brabo. Só bora. Da hora, da hora, da hora. Bravo, brabo. E você, bordão, vai pra puta que pariu. Só não te chamo de chaves que você não cabe no barril. Hahaha, da hora, da hora, da hora, da hora. Fatalhas do Johnny, rapaziada. 3, 2, 1, rimar. Eu não caio no barril. Isso pode ser. Eu escutei barril de rap e esse cara vai descer. Porque ele foi o maior, só que ele foi doado. As rimas foram afanadas pelo seu furtado. Boa, boa. Olha o tio. Esse aqui é o chave, ele vai entrar no barril. Hã? Eu fico avisado, você só vai ganhar de mim se você for furtado. Mas acaba ne mim, você não faz freestyle. Vai ter uma aula com o prefeito Girafales. Olha, eu vou te falar uma parada. Olhando a sua cabeça, eu achei a bola quadrada. Hahaha. Fatality absurdo do Salvador, rapaziada. Brabo, brabo, brabo. Amassou. Rimas em 3, 2, 1. Sempre que eu tô lá, não sou do cara que é branco. Mas agora eu vou bater. A briga não é com o branco racista. Por isso na base eu vou desenvolver. Por isso eu passo esse verso. Você não entende do barulho. Mandei aquela boca desse racista. Você pode me chamar de Vinicius Junior. Pode deixar, mas eu não sou racista. Então você não baila aqui na minha frente. Você quer mandar rima, mas você é fraco. Tem pôr, mas não é inteligente. Você quer falar do que eu falei no teu pai? Isso é o que te convém? O time mais branco é sempre assim. Gosta de falar daquilo que nós não temos. Fala daquilo que aqui nós não temos. Mas você não tá reconhecendo. Por isso que agora eu vou além. Você não tem a disciplina. Você não tem a autoestima. Fora se a cor, fora se é que eu sou branco. Vem aqui e me ganha na rima. Nossa. Massou, massou, tá? Mas tudo bem, vou além. Você durma bem. Até porque eu vou te bater fato. É saber por que eu tô falando no trem. Você não tá nada bem, ok. Sabe qual que é o problema. Faz um big deal e você tá onde? Me chamaram de macaco. Rap, eu pego teu pito e virei TickKong. Sim, é o que eu sou branco, tá? O, 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 O! Bravo, 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 bravo. Ele virou TickKong. Você tá por gracinha. E o Jilão Palmequeiro tá pegando a Marinha. O, 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 O! E você não tem barulho Não, não faz nem sentido, mano Aqui na rinha, cê quer atacar o tupeto falando que ele tá pegando uma loirinha? Por isso que infelizmente seu argumento não foi inteligente Cê tá pegando a loirinha? Que que é isso, Black? Cê quer contar alguma coisa pra gente? Então já conta pra gente que não tem problema Cê sabe que eu vou além, pelo menos os dois meninos estão comendo os mini Você que não come ninguém Fatales do Tiago E só eu vou te matar, guri, que eu vou fazer poesia Cê falou que eu não arrumei nada, eu tô te quebrando Imagina se eu rimasse todo dia Irmão, rima boa com arquiteto Não é comer mina, mina não é comida Mina não é objeto Sabe qual é o problema, amigo? Faço verso, voltei de ciclismo Então sabe o que eu vou fazer? Mandar um pão no computo matizo Dura aquelas palmas Palmas, meu Deus O moleque O moleque tá amassando, mano Brabo, 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 brabo Cê não entendeu, agora que é instantâneo Você falou que eu não tenho aldeia Calma, que isso é momentâneo É que você é muito arrogante E pra mim você é momentâneo Hoje eu ganho a primeira Depois que eu fiz a seu paz Eu não sou arrogante Cala a boca que não tem tropeço Porra, eu falo com propriedade Eu rima aqui desde o começo E se você não entendeu Você tá ligado que agora não é vosso Eu não falo dessa porra É por arrogância, puta Eu falo porque eu posso, caralho Nossa Bravo, brabo, brabo, brabo Amassa, amassa Bota o instituto pra rimar Se tiver rimando É o laser de chefe Com os funcionários do ano Ele falou do Johnny Que coisa louca Como é que tu manda punk Com o saco dele na boca Boa, mano Boa, mano Boa, boa, boa Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Os abários Tá acabando contigo Tranquilo Vai vendo como é que é agora Eu chego agora na verdade Mostrando o fato Que eu acabo com um conceito Otário Conforta-se, meu mano Como é você É a modalidade Você falou antes de dubarão Você não tem agora Não fez tá-lhe Meu mano Você sabe que você se fudeu Você é seu tubarão Pulei na sua frente Você é o marcado Esqueceu Não Nada Eu quero que se foda Mas rima-mos três vezes Tu mandou É se em todas Ei, jove Do nada Você rimou rapidinho Pelo visto Tô loucamente ensinando direitinho Hahahaha É por isso meu mano que agora tá com o Brasil Sinceramente meu mano que tinha quebrado o brulho Sabe esse dedinho otário? Hoje ele fala no seu cu Hahahaha Sinceramente meu mano você não disputa Se você é bravo mesmo vem no x1 Vem pra essa disputa É vem pra essa disputa Calma que eu já quime agora você vai se esconder Já se o Johnny vim pra disputa Ele vai escolher pra quem que ele vai perder Só que fica calmo que eu já quime E você meu freguês Não me 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 é muito daora O seu Whisper de Paul de 2016 O Whisper de Paul de 2016 Sabe que agora ele se abraça O de 2016 quando o sábado da Bahre Me lotaram se associar de casa Tá ligado Vasco Fidel Batiza em três jurados de uma vez Pode vir vem você em você Hahahaha Tá ligado ninguém é avisado Jolly tô pedindo a batalha Vou falar do jurado Bateu em três jurados Soltou a voz Três é o mesmo número que tu perdeu pra nós Todas rimas iguais Todas rimas iguais Pra mim cê é um papaca Vou rimar pra vocês Já que eles não me atacam 2016 Eu já assimeiro Enquanto eu ganhava o dele Mimim tava no espelho Hahahaha 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 Cante é uma açufa Tati do Cante Se não toca detrás Tu nem sabe fazer freestyle Hahahaha Essa é a verdade Tô cansado de te bater Na tua modalidade Pô Hahahaha É isso aí Tem que respeitar Quando é Shuler MC Ô Prêmus Pra mim tu é idiota Vim cobrar um resultado roubado Do RJ Hahahaha 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 Da hora, da hora O Shuler é muito engraçado Mano, o Shuler é engraçado Calma meu amigo Sem perder seu time A resposta é primeiro pra você Você ter falha Se não tiver detrote Não vai ter falha E se não tiver gastação Você não tem batalha E o que que adianta Você não tem batalha Da hora, da hora Uma palma Porque talento aqui Você não tem Pita do Manchester City Você entendeu bem Tem Bruine Só ganha com a assistência De alguém Hahahaha Mas aí cê tá ligado Pra ter gastação O otário tem que ser gastado Hahahaha Bom, 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 bom Então se tem gastação Sempre tem um otário Sempre tem um otário E é você seu arrombado Eu faço uma levada E você fica de lado Quando bem improvisado Faço um desafio Não manda gastação E cê não fala Tá ligado Hahahaha Hahahaha Não pode E tem que fazer um fãzinho Fora do Detroit Hahahaha Onde que gasta Tá gastado Tem quem nasceu Pra furar E quem nasceu Pra ser furado Hahahaha Hahahaha Mano Põe furado Pode furar o seu primeiro Porque cê tá falando Eu tomo de assalto Ele fora do beat Você fora do palco Não Aaaaaah Essa é sua escolha Tá com veja Porque essa dupla aqui Furou a colha Tá ligado Tá ligado Eu faço o que quiser Que se foda arrombado Que se foda arrombado Que se foda arrombado Faz o que quiser E permanece No passado É ruim no Detroit Vai perder com o Brenos Puto nunca vai ter hit O Krauk muito menos Aaaaaah Brenos inspirado Amassou 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 Essa batalha Fã insana rapaziada Máximo respeito A todos os MCs A batalha Fã insana Todo mundo rimou bem Teve fatality absurdo Ali do Salvador Fatality do Brenos O Black Panther Se destacando e amassando Eu gostei demais Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa nos comentários Sugestões de temas Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rimasul HD Agradeço você de coração Pelo apoio E pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Falou